Alô, eu poderia falar com o Colonavillus brasileiro? Olha só, depende. Se for a Receita Federal, ele não se encontra no momento. Não, aqui é seu primo, o Colonavillus chinês. Tá tudo bem por aí? Tá tranquilo, galera, solta o sol, pode voltar com a festa. E aí, primo China, tá tudo sussa. E por aí? Ah, primo, por aqui os negócios andam muito flaco. A ditadula me perseguiu e me oprimiu de um jeito que eu nem consigo mais me leplodosim de leite. Caraca, meu irmão, que bosta, hein? E você, como é que tá aí no Brasil? Ah, meu irmão, aqui é o paraíso, eu entrei no país de boa. Não precisei de negócio de visto, passaporte, nada disso. Porque o presidente daqui me chama de gripezinha. É mole? Calalho! É, aí pá, né? Comecei a ver os governadores se mobilizando pra me combater. Aí pensei, ih, fudu, o presidente pode até tá cagando. Mas esses caras aí, eu não sei não. Eu acho que vai dar ruim pra mim. E pá, e tal e coisa. E aí? Meu irmão, nem te conto. Era tudo pra ganhar dinheiro. Máscara superfaturada, álcool gel falsificado. Respirador que não chega nunca. Um monte de desvio. A preocupação desses caras aí é tudo de mentirinha. É só pra encher o rabo de grana. Rapaz, mas os brasileiros, hein? Devem ficar fulioso. Que nada, a maioria não tá nem aí. Vou votar nesses caras tudo de novo. Quer ver só? Ah, não acredito. Mas eles se protegem contra a gente? Meu irmão, os brasileiros usam máscara no queixo. Lota bar, se esfrega. Eu chego lá de boa pra tomar uma cerveja, meu irmão. Eu vou te dizer. Pego geral. Tô me reproduzindo gostoso aqui. Até o presidente eu já peguei. Caralho, que inveja. E ninguém faz nada contra você? Meu irmão, quem se importa? Aqui nem ministro da saúde tem. Eu tô te falando, é um paraíso. Tu deveria vir pra cá. Ô garçom, manda aí mais uma dose de cloroquina destilada. Calamba, pô, tu deve ser famosão aí então, hein, plimo. Tipo, o assunto do momento. Mais ou menos, depende. Por exemplo, basta uma fofoca nova do Whindersson Nunes com a ex-mulé e psss, já era. Ninguém lembra mais de mim. Olha, quer saber, plimo? Eu tô me mudando pra ir agora mesmo. Peraí, primo. Peraí, tá me dando uma moleza, uma dor no corpo. Olha só, aqui é legal, mas tem uns probleminhas. Ai, peraí. Como é que é? Plimo? Plimo? Ih, calalho. Moleu de dengue. Calamba, lá a concorrência é forte, né? Ainda bem que aqui não tem dessas coisas.